Duas pessoas foram presas depois de tentar levar a bolsa de uma mulher na zona sul, tá? Só que eles deram muito azar, porque um PM de folga... Flagro! Tudo enche a tela. Olha, nossa equipe está aqui no 2º Distrito Policial, na Avenida Santos Dumont, justamente aqui na Central de Flagrantes, porque foi com esta moto aqui que dois assaltantes abordaram uma mulher na Rua dos Funcionários, no Jardim dos Tucanos, região sul da cidade de Londrina. Fica ali bem em frente à FML, um clube bastante movimentado, principalmente numa terça-feira de carnaval. Pois bem, essa mulher estava andando ali pela rua, de repente apareceu essa moto com dois caras, o condutor e o garupa. Ela, obviamente, não desconfiou de nada, em plena luz do dia, agiu então como se nada tivesse acontecido. Foi justamente aí, nesse momento, que eles resolveram dar um bote, pegar então a bolsa dessa mulher. Mas um policial que estava de folga, passando ali para aquele local, teve a luz vermelha de alerta ali ligada também e acabou seguindo esses dois bandidos. Ele pediu apoio pela Central da Polícia Militar, via 190, que ele estava naquela situação. Algumas viaturas também chegaram e acabaram fazendo a abordagem desses dois homens que agora estão presos em flagrante por tentativa de roubo. Essa moto aqui, minha gente, ela é também uma moto furtada. Inclusive, teve até as placas trocadas, o Juninho vai mostrar aqui para a gente, teve até as placas trocadas. Foi apreendida e vai ser encaminhada ao proprietário, que vai ficar muito feliz, obviamente, de ter o seu bem recuperado. E essa mulher também veio aqui para a Central de Flagrantes para poder prestar os depoimentos. Ela, com certeza, está muito abalada com essa situação, mas o fato é que os dois bandidos foram presos em flagrante. O policial de folga estava transitando aqui nas proximidades, aí viu dois indivíduos numa motocicleta, efetuando um roubo numa mulher que estava trafegando ali pela via. E aí, como que foi a reação dele? Como que foi a cena ali? Como necessitava da pronta intervenção, senão ele ia acabar perdendo de vistas ali, eles iam acabar efetuando, terminando esse roubo, ele decidiu intervir, fez a abordagem, os indivíduos acabaram reagindo, fugindo. E ele, por algum tempo, conseguiu seguir eles, entrar em contato com a nossa Central 90. As viaturas já iniciaram o cerco. Em determinado momento, os indivíduos acabaram caindo, foram fazer uma curva muito rápida ali, acabaram caindo na moto. E foram contidos por esse policial e logo em seguida pelas demais viaturas. Matheus Henrique Soares da Silva, de 24 anos, e José da Silva Neto, de 26, foram presos em flagrante. Eles são suspeitos também de praticar outros crimes na zona sul de Londrina. É até importante a divulgação dessas informações, porque a gente tinha essa informação de outros roubos. Se alguém lembrar de alguma informação dessas, que sofreu roubo por parte de alguns indivíduos de moto, nessa região sul de Londrina, pode procurar a delegacia e, quem sabe, efetuar reconhecimento.